Oi gente, tudo bom com vocês? Cuide-se com Elsa Reis com mais um vídeo e eu ainda continuo falando de kefir. Pronto gente, agora eu fiquei chique. A pergunta é, Elsa, eu tenho que tratar do kefir, ou seja, dos grãos de kefir todos os dias? Então gente, essa pergunta chegou até mim através do meu whatsapp. E é evidente que se essa pessoa fez essa pergunta, ela está nos primeiros passos do kefir, certo? Então, se você tem dúvidas como tratar, como proceder com seu kefir, você está no caminho certo. Façam suas perguntas, busquem conhecimento, mas tomem kefir. Então gente, uma fermentação perfeita, ela é realizada em temperatura ambiente. E essa fermentação perfeita vai depender do clima local. Isso dá proporção do leite em relação aos grãos de kefir, também implica numa fermentação perfeita. como eu já falei para vocês, que a cada colher de sopa de grãos de kefir, nós devemos colocar 500 ml de leite. Tem pessoas que colocam até um pouco mais, tem pessoas que colocam menos grãos. Bom, como já fiz um vídeo, kefir não é uma ciência exata. A gente só dá mesmo dicas. a base, certo? Mas quem vai decidir é você. Digamos que você esteja num clima muito frio. Isso, um clima ambiente, tá? Nesses lugares, tem países aí que são 7 graus abaixo, né? Então, claro, você já está numa geladeira. É lógico que você não vai deixar de consumir kefir por conta disso. Isso, você vai deixar em temperatura ambiente até aquele leite virar uma forma de coalhada. Ele fica assim bem durinho, sabe? Isso, uma forma de coalhada. É desse jeito que você vai entender que o seu kefir já fermentou e que já está pronto para ser consumido. Tudo isso ser peneirado e consumido o iogurte. A partir dali, você coloca o iogurte na geladeira e parte para uma próxima fermentação. E essa próxima fermentação vai depender do clima local, tudo bem? É lógico, gente, salvo que acima de 40 graus pode prejudicar na fermentação. Sim, isso daí pode até ser um motivo de um outro vídeo, tá? Mas eu já vou até te adiantar. Quando isso acontecer, você deve deixar uma sugestão minha, tá? Umas 12 horas em temperatura ambiente e se tratar de ser um clima acima de 40 graus. Deixa lá umas 12 horas em temperatura ambiente. Aí você vai ver que ele já está meio assim firminho, né? Aí você vai e deixa o restante na geladeira. Nunca ultrapasse, é uma dica minha, nunca ultrapasse de 2 a 3 dias, tá ok? Aí você coa e consome o seu iogurte kefirado na maior tranquilidade. Então, resumindo o meu vídeo, vamos lá? Você vai fazer a sua fermentação normalmente em temperatura ambiente. Deixe lá por 24 horas, dependendo do clima, eu já falei, né? 12 horas, se for muito quente, enfim. Deixou 24 horas que é o normal. Aí você vai e leva para a geladeira. Deixe os grãos mergulhadinhos no leite dentro da geladeira. Isso é uma maneira de você intercalar. Você não ter aquele trabalho, aquela preocupação de cuidar dos seus grãos todos os dias, tá? Então, gente, espero que tenha sido muito direta, objetiva nesse vídeo. E se você gostou da sugestão, porque toda sugestão é válida, mas quem vai decidir é você, tudo bem? Mesmo porque eu não sei qual é o clima da sua cidade, eu não sei em que país você se encontra. Então, eu quero dizer para você e pedir que você dê um like aí no meu vídeo, se você gostou, é claro, tá? E se for possível, né? Faz um comentário, porque também vai ajudar muito no meu canal. Exato. Porque motivos de sobra eu tenho para fazer esses vídeos para você. Porque eu sou consumidora de kefir, eu amo kefir. Kefir, como eu já disse, depois de Jesus, ele mudou a minha vida. E cuidem-se.